Esse é o Vinícius PR Vida Não grita, tá, 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 tá NINJA E VINÍCIUS PR Em Biduva Paraná A pistola atira e o do porte come buceta A tropa vai passar Com fúzio que não pega Não grita, tá, 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 tá Com fúzio que não pega Não grita, tá, 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 tá Embaixo de mim, vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me tacu, tacu, tacu Não grita, tá, 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 tá Não grita, tá? Não grita, tá?